Sala de interrogatório E aí, há quanto tempo você está na Flórida? Tenho tempo. E antes disso? Nós sabemos que você é Brian O'Connor, da polícia de Los Angeles. Você pegou o cara errado. É. Como é que vai, O'Connor? Vamos bater um papo. Carter Verone, nascido na Argentina, mas viveu quase toda a vida em Miami. Agora ele é dono da maior exportadora do estado. Infelizmente, os cartéis têm conseguido trazer drogas para Miami. Mas estão com dificuldades para sair com dinheiro. Nós estamos vigiando há um ano. Mas nunca conseguimos ligar ele ao dinheiro. Revistamos a casa e os depósitos dele. E nada. Bom, a alfândega fez até demais chegando até aqui. Só estou aqui para fechar o caso. Consegui infiltrar uma agente trabalhando para Verone. Com viagens e logística. Ela acabou de ser encarregada por Verone de achar novos pilotos. Isso. Mas não podemos confirmar qual é a posição dela agora. Será que virou a casaca? É uma das minhas. Ela está bem. Ela está com Verone há quase um ano. Ela até mora na mansão dele. Olha aqui. Foi ideia do FBI trazer você aqui. Eu sou contra. Mas precisamos de bons pilotos para ligar esse sujeito ao dinheiro. Você vai trabalhar com o agente Dunn. E se eu não quiser? Tem uma lista das suas contravenções na cidade. Obstrução da justiça, cumplicidade. Conhece sua ficha. Nós podemos fazer isso desaparecer no interesse da justiça. Mas só se você quiser entrar no jogo. Tá. Qual é a jogada? Dan, eu temos que ser pilotos de racha. É isso mesmo. É, Dan. Eu acho que a gente vai ser parceiro. Mas será que você consegue me dizer que motor seria melhor para o meu Skyline? Um Galo 12 ou um Galo 24? É... O 24. Eu não sabia que pizzaria fazia motor. Galos. Qual é? Isso não vai dar certo. Falando sério, se é com isso que eu vou trabalhar, é melhor eu ir direto para a prisão. A gente arranja outro. Tô fora, galera. Eu só entro nessa se for pra eu escolher o piloto. Tá certo, Conner. E quem seria ele? Um cara com quem eu fui criado. O nome? Roman Pierce.